Amanhã, momentos mais difíceis Vai Fabinho, vai ficar famoso! Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós Se joga fora o nosso medo Sai saudadezinho pra ela Lelelelelelelelele E pra ela aparecer Sai saudadezinho se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Obrigado! Uh! Vamos juntos! Obrigado!